Essa rotina de te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis Você é o meio de mão A sua boca e serrego Sabe tudo de passos e joga a pó Tira o meu chão pro tecão que vai soltar o ar É daí, saudade de Israel De extraenda apareceu É daí, saudade de Israel A minha minha cabeça vai Pra fazer o meu bebê A minha serenidade leva Vem beijar em você e fica bem Vem beijar em você e fica chorando por ele Vai, 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 vai Vem beijar em você e fica bem 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 Não chore se não vale a pena Se for vagabundo, não vale chorar Agora você tem saudade, meu irmão Aí o papo muda, né? Tipo a chicana agora já Chegando